Falando Sério Fala Sério, Fala Sério Falando Sério O programa Falando Sério está hoje em Santa Mônica e nós vamos conversar com o Denizar, como você já acompanha a TV Sudeste há nove anos você já viu o Denizar lá falando das questões de Santa Mônica, a região norte como a gente sabe infelizmente vive abandonada hoje até por sinal aqui há algumas melhorias sendo feitas aqui a capina, a limpeza do canteiro aqui na Avenida Colorado, mas algumas coisas estão muito a desejar, não é isso Denizar? Sim, infelizmente aqui em Santa Mônica nós temos muito problema principalmente na área social na infraestrutura também nós temos bastante problema nossas ruas praticamente são descobertas não tem asfalto, não tem pavimentação asfáltica, não tem drenagem onde nossa população sofre com esses dois dias de chuvas que deram aí foram várias ruas, estão alagadas e além disso nosso sofrimento maior na área social nós temos a menor unidade de saúde de Santa Mônica, de Iguarapari nós temos uma unidade de saúde hoje que nós estamos com mais de 8.500 pessoas cadastradas e um médico apenas para atender essas outras pessoas 12 áreas descobertas pelo PSS nossas escolas houve umas adaptações aqui na escola Zé Antônio de Miranda para poder desafogar um pouco o número de crianças que estão na lista de espera mesmo assim é muito grande ainda a lista de espera continua grande nossas creches nossa creche aqui nós temos apenas uma creche a lista de espera dela também é enorme e é o social nosso que nos atinge muito é muitas pessoas com problemas de saúde que sempre está procurando o IFA sempre está procurando o UPA sobrecarregando o IFA sobrecarregando o UPA lá a maioria das populações do pessoal de Santa Mônica então a gente recebe até reclamação do pessoal de lá para a gente responder sobre esse assunto nós respondemos nós temos uma unidade de saúde aqui que não vem atendendo a contento nós temos escolas aqui que não tem vagas para os nossos alunos os nossos pais aqui estão deslocando para outros bairros outros alunos estão ficando fora da escola porque falta de vagas agora é... compreender uma situação dessa compreender uma situação onde crianças ficam fora da escola porque não tem vaga isso é inconcebível é, infelizmente é mas como a lei a lei ainda para criança de 6 meses a 3 anos de idade a lei é... até 2000 e... 2021, 2022 a lei ainda permite é disso aos municípios aos estados então muita gente se prevalece dessa situação aí e deixa as coisas parar agora as crianças de 4 de 4 anos em diante a lei agora está prevendo não pode mais ficar fora então deram um jeito por aqui deram um jeito e fizeram 5 turmas graças a Deus pelo menos isso nós fomos atendidos aqui a sala da diretora passou para ser sala de aluno a sala de coordenador deixou de ser sala de coordenador para ser sala de aluno e foram fazendo algumas adaptações porém isso não atende o certo nós precisamos que região como Setiba Zanade Patura receba as suas escolas lá também Perocão receba também uma escola lá uma creche também para desafogar a região de Santa Mônica porque essa região aqui é enorme a região norte é enorme então todos vêm para Santa Mônica a escola Marinalva que é uma escola de tempo integral ela tem 400 e poucos alunos lá e estão super lotados não tem vaga também agora saindo dessa questão do social passando para a questão da obra da orla de Santa Mônica uma obra parece interminável quanto tempo está parado ali? isso aí aquela obra ela foi um um presente que Santa Mônica ganhou do então deputado federal Camilo Cora que nos beneficiou Santa Mônica com duas etapas de duas obras que foi esse asfalto que vocês estão vendo aqui e o restante do asfalto lá do pontal de Santa Mônica juntamente com a obra de Santa Mônica e essa obra ela começou a empresa a primeira empresa que ganhou a licitação foi a Roma a Roma trabalhou lá por durante algum período foi parando trabalhando mexendo parando mexendo parando quando veio parou de vez e essa obra veio ficando parada e restou um saldo desta obra a obra federal verba da OGU verba que já está destinada para aquela obra ali então a prefeitura foi nós brigando sempre com aquilo ali sempre reclamando vocês acompanham muito bem isso para que fosse retomada aquela obra a prefeitura fez novas licitações contratou novas empresas e houve umas empresas vencedoras aí uma venceu depois foi desclassificada agora teve novamente teve outra em seguida então a empresa começou a iniciar lá começou devagarzinho começou devagarzinho mas começou estava mexendo fazendo a obrazinha ali chegando isso fazendo aquilo e a obra é que o povo de Santa Múnica precisa de uma obra como aquela lá é uma obra que vai ter academia de ginástica para a nossa população que é carente vai ter uma área de parque para as crianças lá vai ter os quiosques para as crianças lá e infelizmente uma comissão criada pela Câmara de Vereadores parou a obra simplesmente uma obra que eles não poderiam parar eles não tem argumento para parar aquela obra pois aquela obra é uma obra de destino o dinheiro dela já é um destino federal o dinheiro federal do orçamento federal esse orçamento já vem para a prefeitura está na prefeitura e tudo que está ali contemplado para a empresa agora terminar essa obra ela já vem já sendo fiscalizada e acompanhada pela Caixa Econômica Federal que é algo responsável pela liberação dessa verba então jamais um vereador que seja ou qualquer comissão poderia ter parado aquela obra ali nós falamos isso para a nossa comunidade pensa bem Fabiano uma obra que restou ali um saldo de 862 mil reais desses 862 reais foi contemplado a empresa foi contemplada com 750 mil para terminar a obra aqui agora 750 mil reais há 7 anos atrás um saco de cimento custava 8 reais hoje um saco de cimento custa 24 a 25 reais então 750 mil reais de 7 anos atrás está desvalorizando está se perdendo e agora em 1º de maio esse dinheiro vai retornar para Brasília que vai perder aí acabou o prazo para ser feita aquela obra essa é a nossa preocupação e preocupado com a irresponsabilidade desses vereadores tomando essa atitude Bom ouvimos aí o desabafo do Denis A realmente uma situação muito complicada obra da orla obra importantíssima para o turismo para aqueles que frequentam Santa Mônica Santa Mônica tem uma praia belíssima e essa obra com certeza seria de grande valia melhoraria a qualidade de vida dos moradores aqui de Santa Mônica e este é o programa Falando Sério porque nós precisamos e queremos falar sério com você Falando Sério Fala Sério Fala Sério Falando Sério Fala Sério Fala Sério Fala Sério Obrigado.